Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Na aula passada a gente estava terminando de ajustar o esqueleto ao nosso personagem, agora a gente vai continuar usando o Rigify, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? Então, depois que você ajustar, que você achar que está ok, que você está adequado, deixa eu só dar um ajuste aqui, geralmente o joelho é bom dar uma abrida um pouco aqui para fora, para que quando ele dobrar, ele não dobre para dentro, ok? Deixa eu só dar também uma ajustada um pouco mais aqui nessa parte da pélvis aqui, deixa eu dar uma baixada aqui um pouco, pegar esses aqui, baixar um pouquinho aqui, ficar um pouquinho mais rente aqui, ok? Esse aqui também eu vou baixar um pouco aqui, vai ficar um pouquinho mais centralizado aqui, isso, assim, beleza? Tá, vamos gerar agora o nosso Rigify. Tá, como que funciona? Lembrando que você tem que estar com o addon ativado, você tem que entrar no modo objeto ou no modo pose. No modo objeto ou no modo pose, você vai clicar no esqueleto, nesse esqueleto aqui, você vai vir aqui no modo, aqui na opção data. No data, você vai procurar um botão, você vai rodar, né, até achar uma opção que chama Rigify Buttons, ok? No Rigify Buttons, vai ter um botão chamado Generate Rig. Esse Generate Rig, ele vai gerar pra nós um esqueleto com todos os controladores prontos, ok? Pode ser que demore um pouco, dependendo da estrutura do seu personagem. Esse aqui, ele é bem simples, então, foi eu que vai levar poucos segundos. Mas eu já tive casos de levar quase um minuto pra ele calcular, porque esse aqui vai rodar um script, ok? Apertar Generate Rig, ok? Aí, ó, foi bem rapidinho. Ele gerou essa outra estrutura aqui, que ele chama de... Ele criou um tal de Rig e um tal de WGTS Rig. Esses dois aqui, o que que eles são? Eles são praticamente... Então, esse Rig é o esqueleto. Esse WGTS Rig, ele substitui a forma padrão dos ossos. Se vocês olharem, por exemplo, a gente conhece... Opa, tô clicando errado aqui. O osso é essa forma aqui, né? Que a gente já viu que ela tem um nome aqui, que chama Octaedral, ok? Dá pra trocar essa forma? Dá. Eu já mostrei numa aula que dava pra trocar por cinco formas diferentes, né? Poderia ser Stick, Bibone, Envelope. Ou seja, dá pra trocar. Mas tem um caso que, se eu quiser... Eu não mostrei nas aulas. Dá pra eu trocar pela forma que eu quiser. Então, por exemplo, essa flecha aqui. Essa flecha, o que que a pessoa que fez o plugin fez? Ele criou uma forma de flecha que representa um controlador, ok? Beleza, então? Então, essas coisas, esses retângulos, essas engrenagens, essas setas aqui... São todos ossos normais e ossos controladores, ok? Só que eles estão com uma forma personalizada. Que tá definindo dentro desse WGTS Rig. Então, você não pode apagar esses dois. Então, na verdade, agora, eu tenho dois esqueletos agora. Tenho dois esqueletos. Eu tenho esse esqueleto aqui, que eu tô clicando nele agora. E tenho esse esqueleto aqui, que foi gerado. Esse esqueleto aqui, que eu tô clicando aqui, o que a gente fez, o que a gente ajustou, na verdade. Eles costumam chamar de MetaRig. Até era o nome original dele, antes de eu trocar. O que que é o MetaRig? Ele é um esqueleto que eu uso só pra eu fazer ajustes pra gerar o esqueleto verdadeiro. Então, o esqueleto verdadeiro é esse esqueleto aqui, ok? Então, esse esqueleto aqui, eu não preciso mais dele. Mas, o ideal é não apagar ele. Por quê? Se você apagar ele, e você precisar regerar o esqueleto gerado, né? Rodar o script de novo. Aí, você não vai ter como. Ou seja, então é bom você guardar esse MetaRig. Por motivos de, no futuro, você precisar regerar. Se alguma coisa não ficar de acordo com o que você quer. Ok? Tá. Então, como que eu posso guardar ele? Tem várias formas. Mas, você pode colocar ele em outra camada. Você pode ocultar ele. Então, eu vou optar por ocultar ele, ok? Tá. Como que eu oculto ele? Então, você clica no esqueleto, né? Que seria o nosso MetaRig. Basta você vir aqui, na direita, aonde está escrito esqueleto. Do lado, tem um olhinho. Basta você dar um clique com o botão esquerdo, ele some. Se você clicar no olhinho, ele volta. Ou seja, basta, então, clicar no olho que ele some. Pronto. Agora, eu fico com o meu personagem e com o meu esqueleto de verdade. Ok? Tá. O que eu vou fazer agora? Então, agora, eu vou ter que aplicar. Do mesmo jeito que eu ensinei vocês a aplicar outros tipos de esqueletos. Ok? Então, por exemplo, como que funciona? Eu vou vir aqui e vou selecionar, primeiramente, o personagem, porque ele vai ser filho na hierarquia. Segurando o Shift, eu clico nessa estrutura de ossos personalizadas. Ok? Então, a estrutura de ossos vai ficar laranja claro. Ou seja, ele vai ser o nosso pai. Aperto a tecla Ctrl P e escolho a opção With Automatic Wave. Ok? Tá. O que que aconteceu? Agora, você vai entrar no modo Pose desse esqueleto. Então, basta você vir aqui agora no modo... Ah, lembrando que essa grade aqui que tá aparecendo, se você quiser desativar, é só vir aqui no Object e tirar, dentro de Display, tirar a opção Wire. Ok? Então, eu clico aqui no meu esqueleto, entro no modo de Pose. Ok? Agora, aqui no modo de Pose, você vai perceber que você tem diversas cores. Ok? Vamos dar uma explicada agora neles. Tá. Esse roxo aqui, que aparece com uma seta apontando pra quatro lados, ele funciona como se fosse o nosso controlador chamado aquele controlador principal, que até tem uma aula a respeito dele. Ok? Então, se você mexer nele, ó... Ou você rotacionar ele, ele praticamente mexe em todo o corpo. Ok? Esses vermelhos, eles são os controladores. Os que são essa forma mais retangular com a borda arredondada, são controladores de movimento. Essa seta aqui, essa seta e essa outra seta aqui atrás, são controladores de rotação. Então, por exemplo, esse controlador aqui, ó... Se eu apertar G, ó... Ele mexe o pé. Tudo bem, dá pra rotacionar também, ó... Ele também dá pra rotacionar o pé. E esse controlador de trás aqui, ó... Ele faz esse efeito aqui pra fazer o caminhar. Ok? Ah, um detalhe. É sempre importante fazer a rotação em uma câmera travada. Ok? Pra você não ter tanto problema de rotação. Ok? Essas flechas aqui, ó... Elas... De movimentação, elas não geram coisas legais. Mas de rotação, é como se fosse o controlador do joelho que nós fizemos. Ok? Essa engrenagem aqui, ela não vai ter nenhuma utilidade pra nós agora. Esse controlador aqui, ele praticamente, ele move o braço e rotaciona a mão. Ok? Esse controlador aqui, ele é como se fosse o controlador de cotovelo. Você rotaciona ele com R. Com G, ele não é muito legal. Ou seja, ok? Então, praticamente, esse aqui é o controlador de joelho que a gente fez. Esse aqui é o controlador de pé que nós fizemos, já. Esse é o controlador da mão. E esse aqui é o controlador do cotovelo. Ok? Esses amarelos também são controladores de rotação e de movimentação alguns. A cabeça é de movimentar, não. Mas você rotaciona a cabeça. Rotaciona o pescoço. Você rotaciona o ombro. Você rotaciona a cintura. Ok? Você rotaciona a cintura. E esse aqui, ele trabalha como se fosse aquele da pélvis. Ok? Ele dá pra você rotacionar ele ou até baixar ele, né? Então, ele é aquele que dá pra gente baixar ele pra que a gente possa fazer algum tipo de efeito. Esses verdes aqui, eu não vou focar, ok? Esses verdes aqui eu vou deixar quieto. Esses verdes, praticamente, eles são relacionados a, basicamente, travar ângulo de rotação, outras coisas. Ok? O meu interesse é esse roxo, os vermelhos e os amarelos. Até esse azul aqui, ele mexe na rotação um pouco do joelho também, ó. Ou da rotação da canela, ok? Mas eu, particularmente, não uso muito eles. Então, a gente vai usar esse roxo. Vamos usar os vermelhos e o amarelo. Ok? Como essa aula tá ficando um pouquinho longa, eu vou deixar as considerações finais pra próxima aula. E aí, a gente, beleza, fala a respeito um pouquinho como que eu posso fazer uma animação simples com isso. Beleza, então, pessoal, é isso. Abraços, até a próxima aula.